Após uma expressiva elevação no custo de produção de leite em janeiro, o mês de fevereiro fechou em queda de 0,2%. Será que esta é uma tendência de melhora daqui para frente, para um setor que enfrenta diversas dificuldades há anos? Para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com o Samuel Oliveira, que é pesquisador de economia da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Samuel. Olá, é um prazer para a Embrapa, para nós estarmos aqui presentes com vocês, falar sobre a economia do leite. E é isso mesmo, a gente teve uma inflação negativa do leite, como você anunciou no mês passado. E eu queria que você me falasse quais são os fatores que puxaram os custos para baixo. Então, a gente teve, a gente já está assistindo há algum tempo, a queda do valor das commodities. E aí a gente percebeu a queda do valor dos fertilizantes, o valor também de combustíveis. E essas duas quedas foram muito importantes para essa deflação, quer dizer, para essa inflação negativa do leite que nós tivemos agora no mês de fevereiro. Agora, mesmo assim, Samuel, no acumulado do BIMES, janeiro e fevereiro, a inflação está em 1% para o custo de produção de leite. Como é que você projeta o cenário daqui para frente para o setor? Então, a gente está passando agora para uma tendência, em linhas gerais, de queda do valor de commodities. A gente tem observado isso no petróleo, commodities metálicas, o preço do milho, né? O produtor está sentindo com mais intensidade aí que tem caído um pouco o preço. A soja nem tanto. Então, assim, o cenário que se desenha daqui para frente é uma menor flutuação desses preços, uma relativa estabilidade. Mas isso é uma projeção que a gente faz com a situação dada agora. Veja vocês, a gente está vivendo agora essa crise aí dos bancos, começou nos Estados Unidos, agora já tem banco na Suíça também. Até que ponto isso vai se alastrar pela economia, afetando também a economia e os preços? Então, a gente tem um cenário ainda de incertezas. Mas parece que essas incertezas, que esses riscos estão minimizados em relação ao que aconteceu a 2020 e 2021 com a pandemia e 2022 com a guerra da Ucrânia. E quais são os desafios que você enxerga a partir de agora? Você acha, por exemplo, que a mão de obra vai seguir mais valorizada? É, a gente teve um aumento maior de mão de obra, né? Como você chamou a atenção aí, que pressionou o custo de produção de leite. E a gente vê, assim, na pecuária de leite, na produção de leiteira como um todo, o grande desafio é o que a gente chama de escala de produção. Isso está acontecendo no Brasil, já aconteceu no mundo. É o fato de a produção do leite ser viabilizada a volumes cada vez maiores. Se há um ano atrás, há 10 anos atrás, né? Colocando, por exemplo, eu produzia bem 100 litros de leite e sobrevivia, hoje eu já preciso produzir 500. Talvez daqui a uns anos eu vou precisar de produzir 1.000, 2.000. Então, esse é um grande desafio, ou seja, a escala de produção, né? E junto com tudo isso, a racionalização aí de todas as tecnologias, para a gente cada vez mais ter um desempenho na produção leiteira, um desempenho favorável. E vamos lembrar também, né, que nos primeiros meses de 2022, os custos, a gente pode deixar de mencionar aqui, ao produtor, eles chegaram a aumentar 62% de acordo com a Embrapa. Essa volatilidade dos preços, ela está muito ligada à variação dos valores dos insumos, como você falou, e muito também relacionada à guerra da Rússia e da Ucrânia. Com a continuidade do conflito, o cenário, você ainda enxerga que ainda é de incerteza, a gente vai precisar um tempo para se ajustar? Sim, esse ajuste está sendo feito de uma maneira lenta. A gente, de uma certa maneira, já absorveu aí a questão da guerra da Ucrânia, e um exemplo disso é a exportação de milho pela Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, é um grande exportador de milho, e a queda nas exportações que aconteceram, por exemplo, no ano passado, foram menores do que a gente esperava, ou seja, de uma certa maneira, o abronegócio, a produção leiteira, está aprendendo a conviver com essa dificuldade e enfrentando isso com menos sobressaltos. E dá para a gente tirar do cenário, né, uma possível escassez de insumos? Já dá para a gente tirar isso do cenário, do horizonte? A perspectiva é que essas escassez, esses problemas de oferta que houveram nos últimos dois, três anos, que eles sejam minimizados daqui para frente. Mas é como a gente está dizendo, é a perspectiva que se tem daqui para frente. É muito complicado você falar taxativamente do futuro, porque o futuro é fundamentalmente incerteza. Mas o cenário que se coloca é, sim, de uma menor volatilidade, de uma menor escassez desses insumos e uma ligeira acomodação de preços. Um cenário mais positivo, né, para o setor. E o que você diria aqui para a gente encerrar para o produtor que quer se manter na atividade? Queria que você passasse aqui uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. É, a gente falou aí dos desafios que a gente enfrenta aí na produção leiteira, né, com a questão da escala de produção. É inevitável, infelizmente, a redução do número de produtores, porque cada produtor vai ter que produzir mais para permanecer na atividade. E agora é a hora da tecnologia. A gente que é a Embrapa, que é a casa da tecnologia, né, vocês que trabalham aí também com a questão da economia, com a questão da tecnologia sempre aí nos noticiários, é importante o produtor estar muito consciente que cada vez mais, e agora mais do que nunca, é hora de aplicar técnicas de gestão, melhores tecnologias para você ter menor custo de produção, mais competitividade e ganho na atividade leiteira. Informação, gestão, planejamento e tecnologia, né? Obrigada, viu, Samuel, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma excelente tarde para você. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui.